Vocês tem que entender que quem tá fazendo esse vídeo é um produtor de conteúdo e um torcedor traumatizado por tudo que a gente viveu em 2023. E o que foi tudo que a gente viveu em 2023? O Atlético perdeu o gol pra caralho, rapaziada. A quantidade de jogo que o Atlético poderia ter resolvido se tivesse pelo menos um jogador ali amigo do gol pelo lado do campo é um absurdo. É um absurdo. A quantidade de gols que o Coelho perdeu ou de finalização inútil que ele optou fazer a quantidade de gols que o Canó perdeu ou de finalização inútil que ele optou fazer é uma imensidão. Imensidão. Então quando eu trago aqui o nome do Rafael Ratão e agora o nome do Sorriso é pensando em pontas que entreguem gol. Eu preciso de jogadores que eu olho assim e eu falo esse cara, ele pode marcar um gol. Eu olho pro Canóbio e eu acho que os astros têm que se alinhar pra ele conseguir marcar um gol. Eu olho pro Coelho e eu acho que os astros têm que se alinhar pra ele acertar o gol. Então, assim, eu acho que uma prioridade pré-temporada que vem é a gente trazer um cara que faça gols. Se a gente conseguir trazer o Aravena, ótimo. Se eu não me engano, nas últimas duas temporadas, 24 gols. Excelente. Se você somar as últimas duas temporadas de Canóbio e Coelho juntos, eu falo aqui pra você sem medo de errar. Coelho foi 5 gols nas últimas duas temporadas, o Canóbio 9. Então, assim, o Aravena fez 8 gols a mais do que Canóbio e Coelho juntos. Mas aqui a gente não tá pra falar do Aravena. Aqui a gente tá pra falar do Sorriso. Sorriso que foi o destaque do Juventude na temporada passada, em 2022. Foi pro Bragantino e deu uma boa resposta, cara. E deu uma boa resposta. Foram 9 gols na temporada do Sorriso jogando 2.254 minutos. O Canóbio jogou 4.249 minutos, tá? Pra marcar... Não, 4.057, que tem aqui da Seleção Uruguai também. 4.057 pra marcar 6 gols. Ou seja, quase o dobro do Sorriso. O Coelho jogou 3.064 pra marcar 2 gols. Então, assim, a gente tá falando de dois caras que basicamente jogaram pelo menos 50% a mais que o Sorriso, em questão de minutagem. E são caras que juntos têm menos gols que o Sorriso. Então, assim, a gente tá falando de um cara que tem mais gols que os nossos pontos. O Sorriso finaliza melhor que os nossos pontos. O Sorriso trata a bola melhor que os nossos pontos. Isso é fato. E, assim, a gente tá falando de um cara que sozinho entregou 9 gols. E o fato de sozinho ter entregado 9 gols ajudou, por exemplo, e muito, a campanha do Bragantino numa Copa Sul-Americana. Acabou sendo eliminado pelo América de maneira até precoce. Acho que o Bragantino tinha toda a condição de brigar pelo título da Copa Sul-Americana. Mas você teve, por exemplo, vou trazer os números aqui, rapaziada, eu tenho os números aqui. Uma campanha de bastante destaque do Sorriso, cara. A gente tá falando de um cara que em 7 jogos, ele marcou 5 gols na campanha. Ah, Thiago, mas enfrentou times ridículos. Canove e Quede não enfrentaram times ridículos, não? Canove e Quede não jogaram o Campeonato Estadual completo, não? Então, assim, o cara jogou 7 jogos, começou 4, média de 50 minutos por jogo, e fez 5 gols na Copa Sul-Americana. Aqui em cima a gente tem os números completos na temporada, né? 46 jogos, 9 gols e 2 assistências. Tem uma taxa de conversão de 36%, cara. É uma taxa de conversão em gol que ele teve na Copa Sul-Americana, né? Os números em azul são na Copa Sul-Americana, esse aqui é num azul diferente, é no Campeonato Brasileiro. Mas 36% em conversão em gol é melhor que o Vitor Roque no Campeonato Brasileiro. Sabe? Então, é um cara que vai entregar a finalização. Além de ser um cara habilidoso. Além de ser um cara de um bom contra um, sabe? E eu vou fazer um desafio com vocês, é que a gente não pode mostrar as imagens aqui, até porque tem imagem da Comembol, né? Se fosse Campeonato Brasileiro, de alguma maneira, a gente até poderia se arriscar. Mas pega os gols do Sorriso ao longo da temporada. O gol do Sorriso contra o Goiás, os gols do Sorriso contra o América, o gol do Sorriso contra... contra o Taquari. Cara, eu gosto muito do comportamento desse jogador. Que é um jogador que não desiste nunca. É habilidoso, é dedicado. Eu acho que esse número mostra um pouco isso. 2.9 bolas recuperadas por jogo. É um bom número. É um cara que te entrega pressão. É um cara que incomoda. A gente sabe como o time do Bragantino exige que o time pressione o adversário o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, é um cara que também vai ajudar em outras nuances do jogo. Um cara que tem boa capacidade de duelo. Cara, pra um ponta, vencer 38% dos duelos é bem interessante. Bem interessante. Porque é um cara que tá num confronto direto o tempo inteiro. Então, ele ter essa porcentagem, repito aqui, é bem expressivo. Então, assim... Gosto do comportamento. Gosto dos números. Acho que é um cara que tem versatilidade pra finalizar. Se você pega os gols dele também, é finalização de longe. É acompanhando a jogada até o final. Então, mostrando uma boa capacidade de posicionamento pra se antecipar. Ele tem um movimento muito característico. Que, por exemplo, um Zapelli e um Bueno poderiam aproveitar muito bem. Porque ele é o tradicional winger, né? O que é o winger? O cara que faz o facão o tempo inteiro. Que faz o movimento de atacar o espaço o tempo inteiro. Algo que, por exemplo, o Canopi Cuid tem super dificuldade. E o Sorriso faz isso muito bem. Em muitos momentos, chegando nas costas do adversário. Pra estar frente a frente ao goleiro e finalizar. Repito aqui. Um cara que tem drible, tem jogo pelo lado do campo. A gente vê o mapa de calor aqui. É mais um ponta pelo lado direito. Mas, em muitos momentos, pode jogar pelo lado esquerdo. Mas, o fato de jogar pelo lado direito, acho que tem um encaixe muito interessante. Por exemplo, num 4-2-3-1. A gente tem o Christian como ponta construtor pelo lado esquerdo. Poderia ter Zapelli Bueno como um cara pelas faixas centrais. E o Sorriso pelo lado direito com o centroavante. É um cara que, no Campeonato Brasileiro, tem um bom número de 0.7. Sabe? Então, assim. Um cara que, acho que tem... Um cara jovem. Acho que tem todos e todos os argumentos pro Atlético. É... Olhar pro Sorriso e falar assim. Puta, é um bom jogador. É um bom jogador pra gente trazer. Aí você vai me perguntar. Pô, Thiago. Por que o Bragantino liberaria o Sorriso, então, se você tá falando que é um jogador de tantas qualidades? Vem pra cá que eu vou te explicar. Gustavinho, Inácio Laquintana, Elinho, Talisson, Everton, Matheus Gonçalves, Eduardo Sacha, Henry Mosqueira e Vitinho. A gente está falando, além do Sorriso, de um time que tem nove pontas. E, naturalmente, pode se reforçar no mercado de transferências. É um time que vai olhar pro mercado sul-americano de jogadores. É um time que vai olhar pra novos prospectos do futebol brasileiro. Então, assim. Negociar um ponta hoje com o Bragantino não é a coisa mais difícil do mundo. E lembrando, o Atlético também precisa ser um clube que dá respostas no mercado. Não adianta o Atlético, nessa temporada, perder o Vitinho e ficar... Ai, não, mas o Bragantino... Não, não. A gente perdeu o Vitinho. Vamos lá tirar o sorriso dos caras, pô. Vamos lá também tirar uma peça importante dos caras pra nos ajudar. O Bragantino ajudou eles pra caramba na temporada. O sorriso é um cara que eu gosto muito, cara. Acho que se afirmou em relação ao jogador que era no Juventude. O jogador mais maduro, o jogador mais completo. No Juventude era aquele ponta-escador que pegava bola com muita habilidade. Mas acho que ganhou em finalização, ganhou em pressão. Ganhou em capacidade de se conectar. Ganhou em capacidade de atacar espaço. De entendimento, de leitura de jogo. Eu gosto muito. Mais até do que do Rafael Ratão. Acho que, assim... Um Atlético pode ir na Aravena, pode ir em outro nome. Mas no mercado brasileiro, e dentro de uma realidade financeira... Pode ser que exija um investimento ou outro. Mas dentro de uma realidade financeira, poucos jogadores me agradam mais que o Suviso. Valeu, pessoal? Tamo junto, Anás. Tchau, tchau.